Microfranquia, vale a pena investir? Se você gostou desse tema, tem alguma dúvida sobre esse assunto, deixe seu comentário, inscreva-se no nosso canal. Então eu vou falar aqui várias vantagens e observações que você deve seguir ao abrir uma franquia ou buscar informações para que você conheça um pouquinho mais desse mercado. As microfranquias vão de valores até R$ 90 mil, segundo a ABF, Associação Brasileira de Franchising. Na internet há controvérsias informando que a microfranquia são investidas até R$ 50 mil. Então a microfranquia, segundo a ABF, R$ 90 mil, mas na internet você vai encontrar algumas informações informando que é R$ 50 mil. Eu prefiro seguir com certeza a ABF, que é uma associação muito bem conhecida. Bom, uma grande característica da microfranquia é o menor custo fixo e também o menor custo operacional. Além disso, o retorno sobre investimento, segundo a ABF, é menor, variando entre 12 a 18 meses, podendo encontrar até mesmo algumas franquias que oferecem um retorno sobre investimento mais rápido. Então o retorno é mais rápido também, isso é uma excelente vantagem. Bom, esse modelo de microfranquias também é muito indicado para quem quer abrir mais que uma unidade. Então você está operando uma unidade, aprendeu como opera, você abre uma outra. Então esse segmento de microfranquia é muito interessante se você quer abrir mais unidades também. A microfranquia também é muito indicado para quem está buscando uma renda complementar e também uma flexibilidade maior, certo? Então se você não tem tempo para gerir uma unidade completamente, saiba que é importante realmente que você se dedique, isso com certeza, mas a microfranquia vai possibilitar com que você tenha uma maior flexibilidade de horários. É muito importante que o franqueado dedique-se, pois a unidade não vai operar sozinha, a unidade não vai fazer sozinha, né? Então se você não tiver essa dedicação, você tende a ter algum problema ou não conseguir ter uma lucratividade tão boa quanto a microfranquia está oferecendo, certo? Normalmente o investidor, ou seja, você ao abrir uma microfranquia, você vai ter papéis diferenciados, ou seja, você vai ter múltiplos papéis basicamente, né? Então você normalmente vai fazer a venda, você vai fazer a operação da unidade, então essa é uma grande característica da microfranquia, é que o franqueado acaba assumindo múltiplos papéis também. Outro detalhe, é muito importante analisar a estrutura da franqueadora. Quando eu falo em estrutura, eu não estou me referindo somente à quantidade de pessoas que trabalham na franqueadora. Analise como que está o site dessa franqueadora, analise como é que os franqueados estão operando, como que é o suporte dessa franqueadora, qual que é o tempo que a franqueadora está dando um retorno, ou seja, uma resposta para você. Então analise a franqueadora como um todo e como que a franqueadora também está perante o mercado. De fato, as microfranquias são um bom negócio. De acordo com a ABF, normalmente uma microfranquia ou a pessoa vai trabalhar sozinho ou vai ter até 3 funcionários, ok? A não ser que você tenha mais comunidade de microfranquia. Olha só, uma outra informação que você já deve saber, basicamente é o baixo investimento. Então isso já é um atrativo e também tem bons retornos. Quando eu falo bom retorno, eu estou me referindo a outro tipo de investimento comparado com o mesmo valor que você está investindo numa microfranquia, ok? Completando e concluindo o nosso vídeo, vale a pena sim investir, mas analise também vários aspectos, entre em contato com a franqueadora que você está buscando, busque mais informações, tire todas as suas dúvidas, olhe a COF, a circular de oferta de franchising, por exemplo. Se você não sabe o que é a COF, tem um vídeo no nosso canal explicando sobre a COF. Se você gostou desse tema, inscreva-se no nosso canal, deixe seu comentário, a gente vai ter um grande prazer em te ajudar na busca da sua franquia, por exemplo. Um grande abraço, tchau, tchau, até o próximo vídeo.